Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa sexta-feira pra você que tá aí do outro lado, boa sexta-feira, mais um final de semana chegando pra gente aí que tá no mercado e vamos começar aqui mais um café com afiliado. Olha que maravilha, hein? Mais um dia aqui que a gente vai começar, mais uma sexta-feira, você que vai chegando, já vai compartilhando essa live aí nos grupos, vai compartilhando aí no WhatsApp, no grupo, já vai chamando as pessoas. Que hoje aqui vai ser uma aula, uma aula, uma aula, uma aula. Então vamos lá, sexta-feira, dia 1º de março, a gente nem percebeu em 2024, já meteu logo ali o terceiro mês na nossa cara aí, não deu nem tempo pra gente notar e já estamos em março já. Bom dia, meu amigo, como é que tá aí as coisas? Bom dia, como estão as coisas aí? Tudo certo? Tudo maravilha? Vamos embora. Estão me ouvindo bem? Botei o... coisa aqui meio que de lado. Não sei se vocês estão me ouvindo bem aqui. Tá um passo da rua do ouvidor. Vamos embora. Vamos botar isso aqui. Deixa eu só abrir aqui uma janela, que a gente vai precisar dela. Tá? Vamos lá. Tive um pequeno contratempo técnico aqui com a internet. Caralho, essa piada foi de tiozão, mas aquela do churrasco, né, cara? Tá um passo da rua do ouvidor, porque você tá na 1º de março, sério. Cara, é uma piada muito de tiozão, mano, sério. É uma piada muito de tiozão, cara, sem sacanagem. Ai, ai, só os cariocas vão entender. Só os cariocas vão entender, mano. Meu pai amado. Mas vamos lá, meu povo, vamos lá. Seguinte. Mais uma semana se passou aí, né? A gente falou muito aí de algumas formas que você pode fazer dinheiro na internet, fazer uma renda extra, fazer tudo isso, né? E no meio da semana ali a gente teve um papo mais motivacional ali para os afiliados, para os afiliados poderem desbloquearem ali um pouco a escassez dessas coisas e tudo. Então, o que vai acontecer? Hoje eu quero conversar com você aqui sobre um tema que é bastante interessante. e eu acho que quase ninguém explica isso. E depois que você entende essa parada, muitas coisas acabam ficando mais fáceis para você. Vamos colocar assim, né? Você começa a ter entendimento ali das coisas e aí as coisas ficam bem mais fáceis. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você ganhe entendimento, ganhe clareza naquilo que você está fazendo, para que você possa poder ter melhores resultados, né? Para que você consiga ter melhores resultados. Então, o que eu vou fazer aqui com você é o seguinte. Eu estou abrindo aqui uma janela só para poder ficar mais fácil e poder ficar mais claro para você. Vamos lá. Então, vamos embora. É o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma outra janela aqui. São duas janelas que eu vou usar. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Bora. Está todo mundo aí? Todo mundo está aí, né? Podemos começar, então? Podemos partir para uma aula? Ontem eu estava conversando com um afiliado do produto Life Detox. E aí, ele acabou ali me pedindo uma ajuda ali para fazer uma campanha duplicada e tal. Tirou umas dúvidas ali. E a gente conversou um pouco pelo Telegram ali, né? Conversando ali, trocou uma ideia com ele. E aí, ele acabou me trazendo a seguinte questão. Ele falou, pô, cara. Eu vou duplicar aqui a campanha, mas eu vou colocar um valor mais baixo, né? Por que eu estou usando ali o pagamento por Pix, né? Eu estou fazendo um pagamento ali por Pix. Aí, eu fiquei pensando. Eu falei, pô, por que ele está fazendo esse pagamento por Pix, né? Por que está acontecendo isso? E aí, eu falei, pô, tem algum motivo especial e tal? Não sei o que. Ele falou, não, pô. Aí, ele explicou um pouco a situação dele ali. Não vale a pena expor a situação dele. Ele explicou ali. Eu falei, pô, cara, por que você não cria um cartão pré-pago? Como é que funciona o cartão pré-pago, né? Existem algumas companhias, e ali eu dei o exemplo até da conta simples, né? Que é o quê? Você cria um cartão virtual para você, né? Você cria um cartão virtual. Você pega esse cartão e coloca dentro da BM, dentro do Facebook. Você usa esse cartão. Como é que funciona isso? É muito simples. Você vai criar um cartão virtual, ele vai te dar um número, né? Em algumas empresas, ele manda até um desenhozinho, como se fosse o formato do cartão mesmo. Vai ter um número, validade, seu nome, é um cartão. E aí, você coloca dinheiro naquela empresa, né? Na oportunidade ali, eu sugeri o Conta Simples. Mas você pode ter ali também o seu cartão criado, por exemplo, no Nubank. O Nubank faz isso também. Você cria um cartão virtual no Nubank, bota dinheiro na sua conta, na conta do Nubank, e você usa ele como um pré-pago. Vamos botar assim. Qual é o problema que pode acontecer quando você coloca no banco? Nesse Itaú, que é um Itaú virtual, ou Nubank virtual. Na hora que você cria esse cartão, algumas operadoras, não são todas, elas ou te dão a opção de você fazer o cartão para o uso uma vez, ou para você fazer o uso recorrente daquele cartão. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora que você cria o cartão e observar se você está criando um cartão que dá uma vez só ou se você tem várias vezes o uso do cartão. Por que ele faz isso? Por que os bancos fazem isso? Por uma questão de segurança, você cria um cartão virtual que vai ser usado uma vez, a pessoa usa, depois disso ele não funciona mais, ele desativa aquele cartão. Isso é por uma questão de segurança. Qual é o problema de você usar isso no Facebook? Você vai estar rodando a sua campanha, e aí vai ter um momento que você vai estar rodando a sua campanha, ele vai tentar fazer a cobrança a primeira vez, vai acontecer. Quando o banco identifica que uma cobrança foi feita, ele desativa o cartão, o Facebook continua rodando a campanha, e quando ele vai fazer a outra cobrança, vai dar erro de conta na sua campanha. Vai aparecer lá, erro de conta. E aí você, afiliado, que está rodando ali do outro lado, vai falar assim, putz, bloqueei minha campanha, acabou, não sei o que, vai entrar em desespero, quando na verdade ele tentou fazer uma cobrança e não conseguiu, dá erro de conta. Aí você vai ter que trocar o cartão, porque aquele cartão já não funciona mais. Aí você troca, e aí acontece de novo. E aí sim, pode ter essa repetição de erro, pode levar a um bloqueio da sua conta. Porque o Facebook vai entender aquilo como uma atividade em comum. E aí ele bloqueia, ele vai achar que tem alguém querendo fazer alguma coisa, e aí sim ele vai bloquear a sua conta. Então é muito importante. Quer criar uma conta no banco, usar um cartão pré-pago? Use, não tem problema. Mas tenha a atenção de saber se você está criando o cartão para o uso de uma vez só, ou se você está criando um cartão que tem o uso recorrente. Tenha muito cuidado na hora de criar. Por que eu sugeri ali a conta simples? E a conta simples não me dá nada para falar dela não, tá? Eu estou só trazendo aqui, porque é uma ferramenta que a gente usa. Ela não tem esse problema. Você vai abastecer lá, colocar dinheiro lá, e você vai usar o cartão de crédito, e está tudo certo. Você não tem problema em relação àquilo, beleza? Então você não fica preocupado. A única preocupação que você tem é de colocar o dinheiro lá. Beleza? A questão de você fazer o PIX, ou pagar o boleto, ou usar o cartão de crédito. Quando você usa o cartão de crédito, você traz mais credibilidade para a ABM. Esse é o ponto. Imagina que a sua relação com o ABM é uma relação de empréstimo. Então, vamos aqui analisar que você está indo no banco, e você está indo no banco pedir um empréstimo. Primeira vez que você chega no banco, você chega lá e fala, olha, tudo bem, meu nome é Vinícius e tal, eu quero um empréstimo. O gerente do banco vai te olhar e vai falar, cara, não te conheço, não sei se você é um bom pagador, não sei com o que você trabalha, não sei o que você faz, não sei o que você... não sei nada. Não vou te dar um empréstimo. Eu posso te dar aqui um cartão para você ter um limite aqui de, sei lá, R$100, porque o banco consegue assumir que se perder R$100, está tudo bem. E ele vai te dar aquilo dali. E a partir daquilo, você vai criar um relacionamento com o seu banco, e aí o seu banco vai aumentar o seu limite, até uma hora que ele fique ilimitado, o seu cartão de crédito, o famoso cartão de crédito black, que é ilimitado e tal, ou no Nubank, que é o Carbon, que é aquele mais... é um roxo mais escuro, diferente um pouquinho. Então, assim, ele vai te dando crédito. Ele vai te abrindo o limite. Na BM, funciona da mesma forma. É igualzinho. É igualzinho. Se você já começou a anunciar em algum momento o produto do zero, novo, sem nada, você já percebeu que quando você começa, ele faz cobranças de R$7, bem baixinha. Você gastou R$7, ele vai lá e te cobra. Você gastou mais R$7, ele vai lá e te cobra. Você gastou mais R$7, ele vai lá e te cobra. Aí ele entende o quê? Pô, o cara está me pagando. Vou sair de R$7 e vou para R$15. E aí você gasta R$15, ele te cobra. Ele gasta mais R$15, ele vai lá e te cobra. Ele vai mais R$15, ele vai lá e te cobra. E aí ele fala, pô, bacana, o cara está me pagando direitinho. Aí ele aumenta, vai para R$30, vai para R$50, vai para R$75, ele vai subindo, vai para R$100, vai para R$115, R$120. Ele vai te dando crédito, porque ele está entendendo que aquilo que você anuncia é bacana, você tem um comportamento de pagamento ok, você está dentro das diretrizes da plataforma. Ou seja, você tem um comportamento de uso dentro daquilo que ele espera. Está claro para todo mundo isso? Bom dia, Ana, bom dia, Alan, Aline, bom dia, bom dia, DSJ, comercial, bom dia a todo mundo aí. Está claro para todo mundo isso? Está bem explicado essa parte? Está claro, é um banco. Então você está lidando com um banco, você não está lidando com a plataforma. Beleza? Então é o seguinte, você está dando ali, ele está te dando crédito. Pronto. Quando você coloca o pagamento através de boleto, você está dando para ele um dinheiro, você está botando para ele um dinheiro, certo? Ele está usando aquele dinheiro. Beleza? Quando você usa aquele dinheiro, se você faz alguma coisa de errado, ele corta, você perde a tua grana e é isso aí, filhão. E está tudo bem. E acabou o papo. Ah, mas eu vou mandar uma mensagem para o suporte do Facebook para ele me devolver meus 50 reais que eu botei no boleto. Esquece. Esquece. Não vai te devolver. Fica tranquilo. Você perdeu. Perdeu. Ah, eu vou mandar uma mensagem, vou chamar o suporte, vou gritar meu gerente de afiliado. Esquece. Isso não vai acontecer. Esquece. Isso não vai acontecer. Você perdeu a sua grana. E perdeu de bobeira, porque assim, o que não falta é material explicando para você o que você não deve fazer. Então, se você fez, você tem que perder mesmo. Está explicado. Beleza? Vamos embora. Então, aqui, o que eu vou trazer aqui para você hoje? Vou compartilhar aqui com você uma janela. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Pronto. Deixa eu botar aqui para baixo. Acho que vou tentar aumentar um pouquinho essa janela aqui, que vocês estão vendo muito pequeno. Acho que agora ficou melhor, né? Beleza. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí. Essa daqui é uma das BMs que eu tenho aqui em casa. É uma das BMs que eu uso. Vocês podem ver, por exemplo, que essa BM tem uso desde 2021. Então, cara, escuta o seguinte aqui, rapidinho. Só para a gente começar o nosso papo. O que eu falo, eu faço. O que eu falo aqui para vocês, eu faço. Essa BM está aqui desde 2021. Já roda, já rodou ali, ó, mais de 100 mil reais e já trouxe quase um milhão de reais de retorno. Então, assim, eu não estou aqui vomitando as paradas sem saber o que eu estou falando. Eu faço. Entendeu? Eu já estou nesse mercado há muito tempo. Não uso óculos porque eu acho maneiro. Eu olho muito no computador e já estou ficando cego. Então, assim, não estou aqui de brincadeira. Entendeu? Então, aqui eu tenho essa BM aqui. Ok. Show de bola. Então, está aqui, ó. A BM está aqui. Campanha para caramba. Tem campanha de compra. Tem campanha de alcance, engajamento. Tem um monte de coisa aqui, ó. Está vendo? Tudo aqui, ó. 21 reais por compra. 26 reais por compra. Está aqui, ó. 24 reais por compra. Gastei 800. Voltou mil. Está uma merda essa campanha. Olha, tem outra aqui. Eu vou ruim. Está aqui, ó. Boa. Gastei 500. Voltou 2.600. É isso. Gastei 400. Voltou 3.000. Aqui, ó. Um monte de coisa aqui. Beleza? Vai. Gastei 400. Voltou quase 3.000. É isso. Então, aqui, ó. O que a gente faz? Com isso, eu vou ganhando crédito na BM. Certo? Então, você vai vir aqui no menu lateral. Vai vir nesse menu aqui, cobrança. Está vendo aqui, ó. Cobrança e pagamento, ó. Está vendo? Aqui. E ele vai abrir para vocês essa aba aqui, ó. Está vendo? Olha o tanto de cobrança que tem. Olha o tanto de cobrança que tem. Tudo cartão virtual, ó. Tudo que você está vendo aqui é cartão virtual. Está vendo? Cobrança de 3.000, 3.000, 2.000, 3.000. Está tudo aqui, ó. Estão conseguindo enxergar aí? Como é que está isso aí? Está vendo? Mil e pouco. Mil reais. 2.000. 3.000, 3.000. Ó, eu vou bem aqui embaixo, ó. Olha só. Cadê, ó? Bom dia, bom dia, Catiara. Tudo bem? Olha aqui, ó. 7 de dezembro de 2021. Conseguem ver aqui embaixo, ó? Pequenininho, ó. Conseguem ver aqui, ó? Está vendo aqui, ó? Eu subo uma campanha para um produto. Eu posso subir outra campanha para o produto. Pode, ó. Pelo menos que seja do mesmo nicho, tá? Não sobe para nicho diferente, não. Sobe para o mesmo nicho, pelo menos. Se você estiver falando de emagrecimento, pode. Não tem problema. Agora, depois, se você acabar usando outra... Por exemplo, você vai usar a mesma BM para falar sobre, é... Sei lá, emagrecimento. E a outra, você está falando sobre pneu. Não é bacana, não. Porque a hora que você precisar escalar, você vai se confundir e vai dar ruim para você. Está vendo aqui, ó? 7 de dezembro de 2021. Olha aqui, ó. R$75,00, ó. Está vendo? Eu acabei de falar sobre isso com vocês. R$75,00. 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 R$50,00. R$75,00. R$100,00. R$150,00. Aí ele fez uma cobrança de R$8,84. Você já vai entender o porquê. R$250,00. R$400,00. R$600,00. R$800,00. R$1.250,00. R$1.250,00. R$2.000,00. R$3.000,00. Ele foi subindo e me dando crédito. Beleza? Percebe que ele foi me dando crédito? Que ele foi me dando lastro para poder fazer isso? Beleza. Hoje, como é que funciona? Se eu pegar essa BM aqui, eu venho aqui, ó. Configurações de pagamento. Está aqui, ó. Eu tenho um saldo de R$1.500,00 para pagar. Não, aqui tem um monte de campanha. Aqui tem um monte de campanha. Tem para Instagram, para as grandes vendas. Essa BM já foi usada para um monte de coisa dentro do mesmo nicho. Entendeu? Quando ela foi usada ali para venda, para essas coisas, ela usou. Para venda, Instagram, para tudo. Entendeu? WhatsApp, Instagram, alcance. Tudo dentro do mesmo nicho. Sacou? Eu precisava falar com a pessoa para ela comprar. Página de venda. Eu precisava falar com a pessoa para ela curtir o Instagram. Engajamento. Alcance. Eu precisava da pessoa para mandar para o WhatsApp para a pessoa fechar no WhatsApp. WhatsApp. Entendeu? Eu não me limito a um objetivo dentro da mesma BM. Está claro isso? Gente, coloquem as perguntas. Isso daqui é uma parte para vocês entenderem e poderem usar a BM de melhor forma. Coloquem as perguntas. Perguntem. Isso aqui que eu estou explicando para vocês, vocês não veem em curso de tráfego pago. No meu vocês veem, mas da galera que vocês ficam acompanhando aí, ninguém explica isso do jeito que eu estou explicando. Eu estou abrindo a BM, estou mostrando o cartão, estou mostrando para vocês na prática. É a hora de tirar dúvida e parar com esse negócio de não ganhar dinheiro na internet. É a hora de vocês entenderem e prosperarem financeiramente nessa porra. É a hora de vocês entenderem isso aqui. A gente está em 2024. Vocês têm que entender isso, gente. Beleza? Eu uso a BM para tudo dentro do mesmo nicho. Eu vou falar com o Instagram, eu vou falar com o WhatsApp, eu vou falar com a página de venda. Eu estou usando a BM. Ah, eu quero falar sobre outra coisa. Beleza? Eu uso outra BM, eu faço outro negócio. Cada BM é um vendedor meu diferente, ponto. E esse vendedor fala com todo mundo. Está claro isso para todo mundo? Então vamos lá. Nesse cara aqui, eu tenho um limite de pagamento de R$3.000,00. Ou seja, a cada R$3.000,00 gasto, ele me cobra. Ou, ou, a cada dia 13 de março de 2020, a cada dia 13 do mês, ele me cobra. Ou seja, vamos lá. Hoje é que dia? Dia 1º de março. Tem gasto ali R$1.523,00. Beleza? Ele vai me cobrar no cartão dia 13. Ele vai me cobrar no meu cartão dia 13 de março. Se você está usando o seu cartão de crédito próprio, o seu cartão, você está usando o seu cartão de crédito. Beleza? Ele vai te cobrar dia 13 de março. Quando que vence a fatura do seu cartão? Ah, ele vence, sei lá, dia 28. Então, ele vence dia 28 para você pagar no dia 5 de abril. Ele fecha dia 28, o cartão fecha dia 28 para você pagar dia 5 de abril. Então, essa cobrança vai bater dia 13. Vai estar no fechamento da fatura dia 28 para você pagar no dia 5 de abril. Ou seja, você teve o mês de fevereiro para fazer as suas vendas e fazer o dinheiro. Para ele cobrar no dia 13 de março para você... Para a fatura fechar dia 28 para você só pagar no dia 5 de abril. Então, esses 1.500 e pouco, eu vou pagar dia 5 de abril, lá na frente. Vou pagar lá na frente. Já deu tempo de você fazer venda. Já deu tempo de você separar esse dinheiro para poder pagar lá na frente. Então, é você se organizar para pagar o que você está gastando. Beleza? Tenho que pagar o cartão pré-pago. Aí, beleza. Você vai precisar colocar o dinheiro no cartão para quando der dia 13, ter 1.523 reais dentro do cartão pré-pago. E aí, ele vai fazer a cobrança lá. Vai ver que tem dinheiro, pagou, está tudo certo. Só que até lá, você já recebeu o dinheiro da plataforma, já conseguiu colocar dinheiro lá dentro. Talvez você vai completar uma parte ali ou não. E depois você vai continuar botando dinheiro lá. E aí, ele vai fazer a cobrança. Quando você já tem um ritmo de vendas, que você consegue previsionar o quanto que você vai ter, você consegue também fazer uma previsão do quanto que você vai gastar. Tudo é previsão. Então, beleza. Eu tenho aqui. Ah, eu faço duas vendas por dia. Eu faço, em média, de comissão, sei lá. R$150,00 por dia de comissão. Maravilha. R$50,00 eu vou colocar por dia de tráfego. R$100,00 eu coloco para mim de salário. R$100,00 para mim de salário é R$3.000,00 no final do mês. R$50,00 de comissão é R$1.500,00 de tráfego. Você já sabe que você tem essa grana. Então, eu tenho R$3.000,00 por mês para mim e tenho R$50,00 de tráfego. Como que eu vou trabalhar esses R$50,00? Eu tenho R$1.500,00. Pronto. Ah, eu vou fazer outra campanha? Vou. Se eu sei que eu tenho uma campanha que está funcionando e eu vou só duplicar ela, a probabilidade é que ela dê certo aqui logo nos primeiros dois dias. Já está dando certo. E aí você vai sair de R$150,00 para R$300,00. Você vai aumentar. Por isso que eu falo que para quem vende no WhatsApp, é importante você oferecer sempre o kit com mais potes primeiro, ao invés de oferecer o kit com pote só. Porque você aumenta a sua comissão já na venda. ali, no gatilho. E aí você sai de R$300,00 para R$500,00 por dia. Desses R$500,00 por dia, você pode separar R$100,00 de tráfego e ficar com R$400,00. Você pode separar R$150,00 de tráfego e ficar com R$350,00 por dia. Você saiu de um salário de R$3.000,00 para R$9.000,00. Só mudando a forma como você apresenta o produto. Só isso. Só isso. Entendeu? Aí beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu já vou chegar nessa sua questão aí. Entenderam essa parte do pagamento aqui? Essa parte do pagamento está clara para vocês? Vocês vão criando um relacionamento com o cliente, com o Facebook, e ele vai abrindo para você. Por exemplo, por dia que eu posso gastar R$7.000,00 e R$400,00 por dia, se eu quiser. Eu posso fazer sete campanhas de R$1.000,00 por dia que eu posso gastar aqui que não tem problema. Porque hoje eu tenho crédito nessa BM para fazer isso. Está claro isso para vocês? Está nítido isso para vocês? Está nítido isso para vocês? Entendeu? Está claro isso aqui para vocês? Você tem que usar a ferramenta ao seu favor. É isso que você tem que fazer. Você vê, eu tenho três cartões diferentes aqui para fazer a cobrança. Não deu um, vai no outro. Tem outro, vai no outro. Acabou para não parar. Mas tem que ter saldo no cartão, pô. Tem que ter saldo no cartão, né? Tem que ter saldo no cartão, óbvio. Você não vai usar o Facebook como seu cartão de crédito. Você tem que ter saldo no cartão. Não adianta nada o Facebook te dar R$3.000,00 de limite e você não ter como pagar ele no cartão de crédito. Você tem que ter R$3.000,00 de cartão de crédito. Você vai abrindo isso e o banco vai te dando isso conforme você movimenta o cartão. Ah, mas o meu cartão tem R$500,00 de limite. Excelente, começa com R$500,00. Use um cartão só para isso aqui e movimenta ele. Vai movimentando. O banco vai ver a sua movimentação e vai te dar crédito. O banco vai ver isso aqui e vai ver que você vai te dar crédito. E acabou. Você vai movimentando, vai pagando, vai movimentando, vai pagando. O banco vai ver, pô, o cara tem movimentação, me paga. Eu tenho um relacionamento com ele, ele não me deixa no furo. Tá aqui, ele me paga. Dá o crédito. Dá o crédito. Dá o crédito. E aí você vai investindo. Uma parte daquilo que você ganha, você investe. Você tem que investir uma parte do que você ganha, senão você não vai crescer, ponto. É simples assim. Não tem jeito. Vamos lá. Então aqui é o seguinte. Eu tenho esse limite, tenho essa data. Quando que o Facebook vai me cobrar? Quando eu atingir o limite. Gaste ou quando chegar na data. Vamos supor que eu suba uma campanha no dia 12 de março. Gaste 100 reais no dia 13 de março. Vamos supor que aqui em cima esteja zerado, né? Não gastei nada. Zero, zero, zero. E aí no dia 12 eu comecei. Gastei 100 reais no dia 12. No dia 13 ele vai me cobrar 100 reais. E aí pro próximo ciclo ele vai somar ali, aí ele vai me cobrar. Ou quando eu chegar em 3 mil, ou quando eu chegar no dia 13. Depende. O que chegar primeiro ele vai me cobrar. O que chegar primeiro ele vai me cobrar. Então se eu começo uma campanha e sei o quanto eu vou gastar, eu sei quanto eu vou ter de retorno, você consegue previsionar o quanto você vai conseguir gastar e quanto você tem que pagar. É isso. Beleza? Vamos lá. Agora deixa eu responder aqui as outras perguntas. Ficou claro isso aqui, né? Tá claro pra todos vocês isso, né? Beleza. Todo mundo entendendo. Vamos lá. Uma dificuldade minha que eu estou começando. Campanha para o WhatsApp? Ok. Mas vejo que as campanhas para as páginas de venda aqui nós que somos afiliados, como colocamos um link de afiliado, tomamos bloco. Temos bloco. Ok. Beleza. Vamos lá. Deixar aqui. Deixar isso aqui aberto. Vamos lá. Respondendo a sua pergunta ali. Vamos lá. Pode acontecer o bloqueio por vários motivos. Vários. Pode ser texto, pode ser imagem, pode ser o link, pode ser um monte de coisa. Ponto. Não necessariamente tem a ver com o link de afiliado. Ponto número um. Pode ser? Pode. Mas não necessariamente é dele o problema. Ok? Primeiro ponto que você tem que ter na cabeça. Todos vocês que estão aí, estão vendo essa pergunta, né? Não sei nem se dá para... Está aqui. Pronto. Fica mais fácil. Não necessariamente isso vai... Esse é o objetivo principal. Pode ser um, dois objetivos. Beleza? Você pode tomar bloqueio por várias coisas. Se você vai criar uma campanha para levar para a página de venda, aí vem a segunda página aqui, a segunda parte da sua pergunta. E aí falaram para criar uma página antes. Não atrapalha? Não. Essa página antes é chamada de pré-cell. Pré, de antes, cell, de venda. Pré-cell, antes da venda. Pré-cell, quando você coloca uma pré-cell que faz sentido com aquilo que você está vendendo, não atrapalha. Não tem problema nenhum. Não tem problema algum. Eu mesmo anuncio aqui usando pré-cell. E está tudo bem. E desde que a gente começou os trabalhos com Life Detox, fazendo aqui, não tem bloqueio. Não tem bloqueio. Todas as campanhas são ativas. Todas as campanhas são ativas. De todos os criativos que a gente faz, 5% recusa. Recusa do tipo, ó, isso aqui não dá não. Mas esses todos aqui conseguem. Onde é que estão esses criativos? No Drive. Está lá. Está lá no Drive. O texto? Está lá no Drive. Zero bloqueio de texto. Está lá. Está lá. A gente está testando, validando para que você não tenha esse problema. Está lá. Está feito. Bom. Show. Agora, se você quer mandar para uma página de venda, certo? E vai pegar o link de afiliado para mandar para a página de venda. É ruim. Não tem outra forma de falar. É ruim. Porque você vê até uma parte do teu funil. De uma parte para frente você não vê mais. Sabe até onde você vai enxergar? Até o clique no link. Até o cara apertar o seu criativo. Até o cara apertar o seu botão ali, ó. Saiba mais. Até ali você vê. Dali para frente você não vê mais. O pessoal vai ver quando sair a compra. Aí comprou. Beleza. Aí você vai ver. Tive 300 cliques no link. E, sei lá, 10 compras. E aí? Qual é a sua taxa de conversão? Você não sabe. Você não sabe quantas pessoas chegaram na sua página. Você não sabe quantas pessoas iniciaram o checkout. Você não sabe quantas... Quer dizer, as pessoas compraram, você sabe. Mas você não sabe quantas pessoas entraram na sua página. Quantas pessoas fizeram no initiate checkout. Você não sabe. E eu vou te dizer. Por experiência própria. Se você teve 300 cliques no link. 300. Pá, pá, pá. 140. Você teve aí mais ou menos umas 240 pessoas chegando na sua página de venda. Umas 120, 100 pessoas fazendo initiate checkout. E se você teve ali 30 vendas, mais ou menos. 15, 30, 15, 20 vendas, mais ou menos. Mas como é que você sabe disso? Como é que você vê isso? Se você quiser anunciar para uma página de venda, monta a sua estrutura própria. Estou te falando, é investimento. Você vai investir num domínio próprio. 30 reais por mês, 45 reais por mês. Mais caro que tem. Aí você vai pegar o template, vai colocar lá. Vai colocar o seu link de afiliado. Vai entender o comportamento do seu cliente. Onde que ele está saindo, o que ele está fazendo. Você vai entender isso tudo. Estrutura própria. Vai estar nas próximas temporadas também. Então é você entender que o link que a plataforma te dá, você vai enxergar uma parte. Colocar uma página antes, você pode botar. Não tem problema nenhum. Isso não atrapalha em nada. Zero. Zero. Se ela fizer sentido, pô, atrapalha nada. Às vezes a pessoa nem sabe o que é uma página. Ela vai indo, vai indo, vai indo. Foi. É o funil. Então você tomar bloqueio por causa de link, não necessariamente é por causa do link. Entendeu? Não necessariamente é por causa do link. É isso. É simples assim. Então toda vez que você for... Ah, eu vou anunciar. Você está levando para o WhatsApp? Beleza. Continua levando para o seu WhatsApp. Olha só. Eu não vou ter como escrever aqui. Eu vou começar a fazer as aulas em pé. Olha só. Você hoje está anunciando pelo WhatsApp, certo? Você já tem uma campanha com comportamento de venda que você já sabe como é que é. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Oferecer o kit mais caro. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Oferecer o kit mais caro. Você já disse aí o que você está fazendo. Show. Mas oferece o kit mais caro com sangue nos olhos. Oferece o kit mais caro como a melhor opção da venda. O escala é lá na frente. Você oferece o kit mais caro? Meu amigo, esse aqui é o kit. É o melhor kit. Essa promoção é para hoje. É para você comprar hoje. Eu consigo essa promoção aqui hoje. Não sei se vai ter amanhã. Porque o meu gerente não sei se vai liberar. É para fechar agora. Você depende disso para botar dinheiro dentro da sua casa. Esse é o pensamento. Você vai bater na dor da pessoa. Você vai mostrar para a pessoa. Esse aqui é o melhor. Cara, é R$30 por mês. Cara, é R$1 por dia. O que você faz com R$1 por dia? Você tem certeza que R$1 por dia você não consegue investir na sua saúde? É isso? R$1 por dia é muito para você ter o corpo que você quer? É você estar ali, apertando o cara. É o teu dinheiro que está em jogo, filho. Oferece o kit mais caro. Mas eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Com muita dificuldade você oferece o segundo. Aí você desce para o segundo. Aquele lá, beleza. Eu tenho esse daqui, cara. É uma promoção de tantas horas. Ou a gente fecha agora. Senão não vai dar. Acabou. E aí você desce para o de três. O último é o último. É para salvar a sua vida. É para salvar aquela venda. Mas você sempre começa pelo kit mais caro. Gente, olha só. O que eu estou falando para você aqui de começar pelo kit mais caro. Eu não estou tirando da minha cabeça não, filho. Se você pegar a página do produto que você está vendendo, se for lá o Life Detox, o Sibutran, não sei qual foi. Se você olhar ela, colocá-la em mobile, você vai ver que o kit mais caro está em cima. Quem mudou isso fui eu. Se você ver outros clientes fazendo isso, quem mudou isso fui eu, dentro da Monetize, na época que eu trabalhava lá. Eu fiz produtor quadruplicar o faturamento mudando isso. Eu estou falando para você fazer isso na conversa. Eu fiz produtor sair de 200 mil para 3 milhões. Eu fiz produtor sair de 800 mil para 3, 4, 5 milhões. Mudando isso. Uma alteração na página de venda do produtor. Eu estou falando para você fazer a mesma coisa no WhatsApp. Não é para você duvidar, é para você fazer. É para você fazer. Eu mudei a página de dezenas de produtores quando eu estava na Monetize. Dezenas. Não foi um não. Foram dezenas. Dezenas de produtores. O cara começava faturando comigo 40... Eu tenho um produtor que começou comigo com 10 mil e chegou a 250 mil em dois meses. Mudando isso. O cara ganhava placa por causa dessa porra. O nego ganhou martelo, escudo, por causa disso. De mudar isso. Eu estou fazendo para você, afiliado, que não tem uma página, não tem estrutura, não tem nada. Aplica a mesma coisa no WhatsApp. Faça você no seu WhatsApp. Muda. Mas você precisa mudar a sua mente e mostrar para a pessoa que aquela é a melhor solução. Eu não estou tirando isso da minha cabeça à toa, não. Eu estou tirando isso comprovado. Se você anuncia o Subtramina, daí da Pau Nutra. Se você anuncia o Life Detox da Vita You, lá atrás, quando eu conversei com eles, quando eu trabalhava na monetiza, eu falei, mano, muda aqui. Bota daqui para cá, faz assim, 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 assado. E mudou o resultado. Se você anuncia um outro produto de encapsulado ou de colágeno que tem três kits, provavelmente fui eu que meti a mão. E eu estou falando para você usar a mesma estratégia no WhatsApp. A mesma. A mesma. Você não precisa mudar nada. É só mudar a sua mente e mostrar que aquilo é o melhor produto para você fazer, para você vender, para vender para o cara. E aumentar a sua comissão e você sair de um faturamento que é onde você está ganhando, sei lá, 50 reais, você sair de 50 para 150, para 200 reais de comissão. Mudando uma coisa. É isso que eu estou querendo virar na tua cabeça. Dentro do Life Detox, a gente tem uma filiada top lá dentro. Todo dia a filiada vende. Eu não sei nem se ela está aqui. Todo dia ela vende. Todo dia ela vende. Todo dia. Todo dia. Todo dia ela vende. Um pote. Um pote. Todo dia ela vende. Um pote. Eu vou agarrar ela e vou falar, filha, muda. Três. Vende o de seis. É esse mesmo papo que eu estou tendo aqui com vocês. Vende o de seis. Ela vai sair de uma comissão de X e vai para 3X. Vai subir aquilo. Aí quando você começar a fazer isso, o que vai acontecer? Você vai começar a ganhar dinheiro. Você vai sair de um faturamento de 3 mil, vai para 10. Aí você vai tranquilizar e vai falar assim, poxa, beleza. Agora eu vou investir aonde? Eu já tenho meu tráfego. E veja bem. Você viu que em nenhum momento eu falei para você aumentar o tráfego. Você percebeu isso? Se você está botando uma campanha de 30 reais, não importa. O cara que chegar, você vai fazer isso com ele. Aí suas vendas vão aumentar. Aí você vai duplicar a sua campanha. Vai continuar com 30, 30, 60. Aí você vai fazer de novo. E aí em vez de chegar a dois caras, vai chegar a quatro. E você vai fechar a quatro caras. Quatro clientes. Só que ao invés de agora você fechar duas compras de, sei lá, 150 reais, 100 reais de comissão, sei lá. Você vai fechar quatro. São 400 reais por dia. Opa. 400 reais por dia. Vamos fazer aí vezes 20, né? Tipo assim, vamos pegar aí sábado e domingo. Você já está falando de 8 mil. Em casa. Sem aborrecer. Em casa. Sem aborrecer. Tranquilo. No celular. Vamos botar mais uma campanhazinha? Vamos. Com mais 30. Eu não estou nem aumentando o valor da campanha ainda. Mais 30. 90. Igualzinha. As três campanhas igualzinhas. Você só duplicou. 2, 4, 6. Filho, você já está ganhando 12 mil por mês. Investindo 90 reais por dia. Oferecendo o maior kit. Oferecendo o maior kit com a sua mentalidade ajustada para aquilo. Mostrando para aquilo. Está fazendo 12 mil. Tranquilo. Em casa. De boa. Agora eu posso pegar uma parte desse dinheiro. Agora. Eu posso pegar uma parte desse dinheiro. Vou contratar uma hospedagem. Vou ter a minha estrutura própria. Vou fazer o tráfego pago para a página de venda. E detalhe, isso eu estou falando só do WhatsApp, tá? Você vê que eu não criei nenhuma campanha de tipo assim. Ah, vou levar para o Instagram e vou criar minhas coisas lá sem aparecer. Tipo, e botar 15 reais por dia lá. Para chegar mais alguém lá. Nem isso eu fiz ainda. Para gastar 100 reais por dia. Gastar 3 mil no mês. Eu estou ganhando 12. Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Mas isso precisa você mudar a sua mentalidade. Você precisa... Porra, não. Beleza. Eu vou oferecer isso aqui. Eu vou trazer isso daqui. Porque senão não vai dar certo. É você aumentar a forma e outra. Você depende disso, filho. É sangue nos olhos, irmão. É sangue nos olhos. Você tem que virar para... A pessoa entrou ali, filho. Já era. Assim como a gente canta lá no... No estádio time, já era. Porque a gente vai ganhar. Caiu no WhatsApp, já era. Você vai vender. Eu quero que você use disso. Dilema. Caiu no WhatsApp, já era. Vai vender. É isso que você tem que ter na cabeça. Caiu ali no WhatsApp, já era, filho. Igual a galera fala aí, é vapo. Acabou, irmão. O cara entrou ali, você tem que... Engolir o cara. Acabou. É sangue nos olhos. É partir para cima dele e fazer acontecer. Então, é você trazer isso. Caiu dentro do WhatsApp, filho. Já era. Você depende disso. Oferece o produto mais caro. Entende a dor do cliente. Entende de técnica de conversão. De técnica de venda. De técnica de persuasão. Vai para dentro do cara. Vai para dentro do cliente. Acabou. Vai ter os caras do qual é o valor? Vai. Vai ter os clientes de qual é o valor? Qual é o valor? E sai. Vai. Deixa ele. Cara, a pessoa entrou. Deu dois, três conversas, mano. Já era. Cria rapó. Cria aproximação. Conversa com a pessoa. Acabou, irmão. É isso que você tem que ter em mente. E aí você vai crescendo para poder escalar. Sabe por quê? Sabe por quê que eu falei na hora que você fala escalar e eu falei, calma que não é agora? Você não tem a mentalidade da escala. Se você hoje, hoje, botar um vídeo no TikTok, um exemplo, tá? Hoje. Vamos supor que você nunca usou o TikTok. E aí você coloca um vídeo hoje no TikTok. Esse vídeo viraliza e começa a vender igual água. Você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Você vai ver um monte de venda, um monte de coisa que você não sabe o que fazer. Você precisa ir maturando essa ideia. Você vai trazendo. É igual, vou fazer uma analogia aqui. Quem já viu aquelas histórias da galera que não tinha tanta condição financeira e aí ganha numa mega cena, numa loteria, num Big Brother, num troço desse e passa dois, três anos e o cara tá pobre de novo. Ele não entende. Ele não tem essa mentalidade. Caraca, é muito dinheiro do nada. O cérebro não tá nem acostumado, não sabe nem o que faz. Quando você ganha na loteria, a Caixa Econômica Federal oferece pra você um gerente específico pra isso. Você entra na Caixa, você vai pra uma sala especial, você tem um gerente que cuida só disso. Ele te chama, ele fala, olha, é o seguinte, você ganhou 50 milhões de reais aqui, olha. Com esse dinheiro aqui, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, pode fazer tal, 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 tal. Se você pegar esse dinheiro e colocar numa aplicação que te deu 1% ao mês, você pode pegar 10% desse 1% e viver bem a beça. E os outros 90% você reinveste. Você vai viver igual um rei o resto da vida. Aí tem gente que chega lá e fala assim, não, não quero, deixa que eu faço com o meu dinheiro. Dá 2 anos, tá duro, acabou. Dá 2 anos, tá duro. Acabou. O cara não tem inteligência emocional nem financeira pra fazer. Quando você vai... Faz uma venda, faz outra, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que. A coisa vai acontecendo. Quando você ganha muito dinheiro, você fala assim, beleza, tá tranquilo. Dinheiro, tá tudo certo, normal. E segue a vida. Acabou. Então é sempre um passo de cada vez. Você hoje tem uma campanha que já vende 2 kits, já faz 2 vendas por dia. Pronto, duplica. Duplica. Você já sabe que você tem um comportamento de 2 vendas, duplica. Vai fazer 4, talvez 5, talvez 3, alguns dias. Então você vai girar ali entre 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, todo dia. Todo dia você vai girar dentro disso. Pra esses 3, 4 e 5, você vai oferecer sempre o kit mais caro. Começa sempre pelo kit mais caro. E aí você vai começar a aumentar o seu rendimento. 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5, todo dia. Chegar no final do mês, opa, já aumentei aqui minha grana. Beleza. Duplico mais um. Aí você vai fazer... 6, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Todo dia. 8 vendinhas por dia, 100 reais, dá quase 800 reais no dia. Quase um salário mínimo no dia. 100 reais de comissão média por dia em 8 vendas, é um salário mínimo no dia. 800 prata, mais 200, 200 e pouco é o salário. Você tá fazendo 800 reais por dia. Fazendo 8 vendas. 8. 8 vendas. Pra isso, 3 campanhas. Acabou. Você vai estar investindo 60 reais... 90 reais por dia. 3 vezes 9, 27. Vai dar 2.700 no mês de investimento. Você tá fazendo 800 por dia, mais ou menos. 800 por dia. 3 vezes 8, 24. São 24 mil no mês, é isso? Tá ruim não, tá? Acho que não tá ruim não, né? Dá pra viver, não dá? Assim... Acho que dá, não dá? É isso? Deixa eu ver se eu não tô fazendo as contas erradas pra não tá falando besteira aqui, né? Imagina, eu ia arrumar uma conta dessa. Vezes 30? É 24 mil no mês. Se você investe 90... Vezes 30... São 2.700. Você tá investindo ali praticamente 10% do que você ganha. Você tá botando 10%, né? Aí, vendeu. É isso. Não sou eu que tô dando sorte não, cara. Isso é comportamento. A tua venda está no comportamento. Não sou eu não, filho. É o comportamento da sua venda. Parabéns. Todos nós vamos dar parabéns pra vocês, ó. Todo mundo aí dando parabéns para o Douglas. Mais uma venda, mais um comportamento. Tá indo pelo caminho. É isso. Todo mundo dando parabéns pro Douglas, filho. É isso. Você já tem um comportamento na sua mão. Tá feito? Tá aí, ó. Daqui a pouco você vai vender outra. E é isso. Percebe? É um comportamento. Daqui a pouco você vai montar esse comportamento aí. Sou eu que tô dando sorte, não? E se você ficar mais esperto ainda, você vai começar a saber a hora que você vende. A faixa de horário que você mais vende. Qual é a faixa de horário que você mais vende? Daqui a pouco você fica esperto. Aí, sabe o que vai acontecer quando você pegar isso? A hora que você pegar o horário que você mais vende, você vai falar assim, não, de manhã eu vendo mais, e à noite eu vendo mais. De tarde eu fico com meus filhos fazendo outras coisas, porque eu sei que ele não vai sair venda mesmo. Ele vai ficar mais tranquilo. Fico em casa, vou fazer outras paradas. Entendeu? É isso. Você já tem um comportamento, você já sabe fazer. Vai começar outra campanha? Faz igual. Vai fazer no outro produto? Faz igual. Tá pronto. Tá pronto. Parabéns, tá? Bacana. Mas é isso. O mérito é seu. Entendeu? É isso aí. Parabéns. Continua fazendo. Continua fazendo. Vai escalando. E aí você vai ver. Daqui a pouco você tá ganhando aí vinte e poucos mil. Vai esquecer do Vini, que é assim que funciona. Vai dizer que foi você que aprendeu sozinho, que ninguém te ajudou. E vai seguir a vida e daqui a pouco tá vendendo o curso. É assim que funciona. Sacanagem, Douglas. Tô brincando. Tô brincando. Não leva pro coração, não. É brincadeira. Eu sou um cara do humor. Relaxa. Eu sou muito mais brincalhão que você imagina. Eu só não posso ficar fazendo aqui. Tá? Mas tamo junto. Tô feliz por você, tá? De coração. Entendeu? É isso. É isso aí que você tem que pensar, filho. Entendeu? É isso aí que você tem que pensar. Só isso. É isso aí que você tem que pensar. Mais nada. Rapaz, o cara que fala mal do Ayrton Senna, não... Quem viu esse cara correndo aqui, é outra parada, mano. Quem viu esse maluco aqui correndo, é outra parada. É outra... É isso, filho. Então é isso, meu povo. Mais um bate-papo aí. A gente acabou falando aí sobre cobrança, sobre o WhatsApp, sobre mentalidade. Acabamos falando sobre um monte de coisa. Então, isso aí é muito importante aí pra poder... É... A gente conseguir ficar nesse mercado aí. Certo? Então, a gente vai aí pra mais um final de semana. Mais uma sexta-feira. Mais uma sexta-feira. Mais um final de semana chegando aí... É... Pra gente, né? Deixa eu só responder aqui as paradas. Deixa eu só responder aqui os negócios. Entendeu? É isso. Bom, galera. Final de semana chegou. Né? Final de semana chegou aí. É... Vamos pra mais uma sexta-feira. Segunda-feira que vem estamos de volta. Né? Pra todos vocês que estão aí... Vocês têm um excelente final de semana. Que vocês... Seja vendendo, seja trabalhando, seja descansando, seja tudo isso. Né? Que vocês tenham aí um bom final de semana pra vocês aí. Beleza? Pra você que fica... Se você é de beijo, já sabe. Um grande beijo. Agora, se você é de abraço... Um forte abraço. Tamo junto. Segunda-feira a gente tá de volta aqui. Nove horas da manhã. Eu te espero. Valeu? Valeu, galera. Abração. Fui.